Assim como sonharam Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, Minas está vivendo um de seus melhores momentos. E o PSDB é responsável por isso. O governador Aécio Neves fez com que nosso Estado conquistasse avanços em todas as áreas. Mais investimento, mais empregos, moradia, saúde e dignidade social. Minas está mostrando o caminho e a próxima eleição presidencial passa obrigatoriamente por aqui. Venha conosco para o PSDB. PSDB PSDB